Existem rumores de que talvez a Xbox comece a fazer seus jogos para todas as plataformas, incluindo o Playstation, tá? E o bagulho tá meio doido, as pessoas estão bravas, e eu entendo as pessoas que estão bravas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vamos conversar também se existem vantagens na Xbox em fazer esses jogos para multiplataforma, em focar em fazer jogos que vão vender em mais áreas, e vamos conversar também as desvantagens de se fazer isso, né? Porque é um negócio, a faca de dois legumes, né? A Playstation, obviamente, e a Nintendo ficariam muito felizes com essa decisão da Xbox. Queria lembrar que é um rumor, tá? E eu acho que a gente tem que ter muita seriedade quando a gente vai falar sobre rumor, porque pode ser verdade, pode ser mentira, pode se confirmar, pode mudar, não tem nada confirmado, não tem nada anunciado. Mas o meu primeiro recado, antes da gente falar sobre essa parada toda, eu queria falar com você, fã de Xbox. Aliás, com você fã de qualquer coisa. Ser fã é muito ruim, tá? É muito bom quando a gente tem carinho por alguma coisa, né? Por alguma pessoa e tal, mas ser fã coloca a gente em situações muito ruins, situações nas quais a gente se sacrifica muito em nome de algo que às vezes não está se sacrificando tanto assim pela gente, tá? É óbvio que você tem ideias, conceitos e morais que te fizeram se encantar por uma marca. Você é fã de Xbox, você é fã de Playstation e tudo mais. E é isso, você vai fazer sacrifícios em nome de você ser um admirador daquilo que você acredita que aquela empresa defende. Quando a gente fala sobre ser fã de uma empresa, no caso da Xbox, trilionária, né? Ou qualquer empresa, bilionária, tudo, mesmo um famoso e tal. Eu queria sempre destacar muito pra vocês que a primeira coisa que normalmente o que você idolatra vai estar preocupado é com o dinheiro, tá? Não é com você, não é com o que você pensa, não é com o que você acredita. Eles vão ter crenças ali que eles vão, obviamente, deixar sempre explícitas pra todo mundo porque eles querem te convencer de que eles são a melhor opção. Mas eles mudam essa crença assim desde que eles enxerguem uma maneira de ganhar mais dinheiro em cima daquilo. Então se você está na posição de fã, não se coloque, sempre que possível, não se coloque nessa posição porque sempre vai ser prejudicial pra você mesmo, tá? Tendo isso dito, vamos falar, vou começar falando do que seriam os pontos positivos da Xbox para a Xbox, né, dela fazer jogos, né, dela usar a sua gama gigantesca de estúdios comprados ao longo dos anos para vender jogos em todas as plataformas, tá? Primeiro de tudo, vamos começar falando sobre console. Vender console é muito difícil, é muito caro e é muito arriscado. A Xbox, ela é uma empresa muito mais jovem que a Playstation e que a Nintendo. ela teve um boom muito grande, muito rápido, ela tem uma proposta de ser ocidental, né, de ser americana, de entender mais o consumidor daqui. Então eles se adaptaram e vieram muito forte no mercado, em destaque com o Xbox 360. O Xbox 360 foi um sucesso de vendas em, mano, toda a parte ocidental do globo, as pessoas realmente pegaram muito carinho, muitas pessoas pegaram muito carinho pela marca naquela época. Tem um documentário da Xbox aqui no Brasil que fala de como foi esse período. Eles estavam voando, eles estavam vendendo a rodo, eles estavam, mano, no topo da carne seca. Aliás, eu falei que a Xbox é uma empresa milionária, mas é a Microsoft. Eu não sei se falei certo, mas tudo bem, só corrigindo aqui antes que alguém me corrija, né? Enfim, eles estavam lendo muito bem com a Xbox 360, porém, veio aquele defeito de fabricação do Xbox 360, que eram as três luzes vermelhas. Praticamente todos os modelos de Xbox, até determinado momento, eram passíveis de sofrer esse problema, e era um problema que entrava na garantia daquele console, e que a Xbox teria que arcar com o conserto dos consoles que chegassem, que fossem enviados até ela, tá? Foi um prejuízo absurdo, tá? E a divisão Xbox ficou por um fio naquela época, porque ela dependeu aí do dinheiro da força da Microsoft pra sustentar isso aí, que é quem financiou esse projeto desde o começo, né? E não é à toa que a Microsoft financia, não é porque a Microsoft é boazinha, é porque eles têm interesse no mercado de games. Esse erro do Xbox 360 é um dos casos que a gente tem, que mostra que fazer videogame é muito difícil. A gente pode voltar mais atrás, a gente tem SEGA, a gente tem... Mano, lembra do Dreamcast? Caraca, o Dreamcast era um negócio revolucionário, muito doido, mas fazer console é muito difícil, e você entra em briga com duas empresas que tem muito tempo de mercado, que é Sony e que é Nintendo. A Xbox fez isso muito bem, criou uma marca, virou uma alternativa, colocou grandes nomes nessa indústria e veio com ideias que são realmente inovadoras e muito boas. O Xbox mostra o risco disso. Por que eu tô falando do perigo de se vender consoles? Porque essa é a primeira grande vantagem quando você para de produzir consoles. Você corre muito menos risco. Você corre menos risco com relação a isso, você corre menos rico com relação a serviço, você também ter os dados das pessoas armazenados dentro do seu ecossistema, que para a Microsoft é fichinha, mas é um risco também, porque pode ter um vazamento de dados. Enfim, então assim, muita coisa é um risco quando você fabrica consoles, tá? Então a Xbox abrir mão disso e focar em jogos é um mercado muito mais consolidado, muito mais seguro, muito mais tranquilo, e é óbvio que ela lucraria menos com os seus jogos que fossem vendidos, por exemplo, no PlayStation. Porém, eles já têm, por exemplo, o software de PC, né? E o software de PC, que normalmente é um Windows, já vem com Xbox, é um mercado gigantesco, funciona de maneira bem competente o software de PC deles, já tem o PC Game Pass, então assim, eles já entram muito bem com a plataforma de PC, né? E é um pouco inevitável que, ao longo do tempo, as próprias marcas vão tentando tirar mais dinheiro dos seus jogos, como a gente tá vendo a PlayStation, depois de um, dois anos, ela pega seus exclusivos e coloca no PC também, né? Então isso é uma maneira de você fabricar aquele jogo, de você oferecer primeiro pras pessoas pra ter a pessoa no seu console, mas depois você tenta faturar o máximo possível com aquele jogo, e a PlayStation vem fazendo isso ao longo do tempo, e ela vai testando, lança um jogo, depois ela coloca no sistema de assinatura, depois ela coloca no PC, então é uma estratégia válida quando o assunto é ganhar dinheiro, né? Você disponibilizar esse jogo pra mais pessoas. Qual que é a parte negativa, de novo, visando a empresa, tá? Não estou falando pro usuário ainda, é de você não ter um console na casa das pessoas. Na verdade, ter o console, a parte positiva, é que você tá com a pessoa dentro do seu meio ambiente. Então a PlayStation vai lá e fornece o Fortnite pras pessoas. Toda vez que uma pessoa vai comprar uma skin no Fortnite, a PlayStation ganha uma fatia do dinheiro dessa pessoa, e a outra fatia vai pra Epic. Então, se a Xbox vender seus jogos no PlayStation, a PlayStation vai ter uma fatia do valor que essas empresas produzem com suas vendas, né? A PlayStation também entra com marketing, a PlayStation também entra com estrutura. Você ter a pessoa ali, e não só pra jogos, tá? Obviamente que jogo é a prioridade, mas serviço de assinatura, então você assina a Netflix pra assistir no seu PlayStation, serviço de Spotify, meio ambiente, então assim, tem muita coisa que é muito interessante você ter. comportamento de usuário, tecnologias que são vinculadas a você, a PlayStation tem o PlayStation VR 2, a PlayStation tem o DualSense, né? Então tudo isso é muito interessante de você ter a pessoa também dentro do seu meio ambiente. Isso é uma coisa que a Xbox perde. Pra nós, usuários, a gente ganha o fato de que os jogos que são exclusivos de uma plataforma, com certeza estarão em outra plataforma. A parte ruim é que a gente perde concorrência dentro de um mercado que hoje, tanto a PlayStation quanto a Nintendo, nadam muito diferente, né? Então a gente tem a PlayStation com uma ideia de um conceito de produto e a Nintendo com outro conceito de produto. E as duas vão meio que dominar esses dois lados do mercado e a gente não vai ter ninguém pra fazer a contraposição. E eu acho que é muito interessante, ao longo de todos os anos, o que a Xbox vem fazendo, que é se contrapor tanto a Nintendo, quando eles fornecem um Game Pass, uma nuvem pra celulares, então ele tem a mobilidade, a portabilidade, quando ele tem acessibilidade, então ele é barato, as pessoas podem assinar o Game Pass e jogar os lançamentos Day One, e quando eles também são uma concorrente do PlayStation, quando o assunto é potência, quando o assunto é a praticidade do console. Então a gente como consumidor, a saída da Xbox desse mercado, se isso realmente for assim, se eles realmente quiserem fazer isso, e de novo, imaginando que isso seria uma saída, perder o foco no seu console, pra gente é só ruim, tá? Ah, mas o jogo dele vai ter outra plataforma e tudo mais, beleza, mas a gente perder concorrência dentro desse mercado é ruim, a gente vai ficar mais na mão de poucas empresas, né? E é óbvio que a gente tá falando aqui, ah, mas o PC, mano, você ter um PC é um investimento muito mais alto, também de tempo, também de experiência, muito mais do que o PlayStation, né? Eu acho a Xbox muito sólida, o projeto da Xbox, de maneira geral, eu acho ele super sólido, e deu pra ver o quanto que, mano, uma empresa tão mais jovem conseguiu fazer, mano, o sistema de assinatura da PlayStation é uma resposta direta do Xbox, a postura de nuvem, é um negócio que a própria Nintendo ficou de olho pra ter jogos com um visual melhor. Então assim, o mercado vai ter uma mudança muito grande agora com inteligência artificial, a gente deve manter essa geração ainda, chuto eu, por mais uns quatro aninhos, e eu acho que se realmente a Xbox decidir abrir o seu leque, eu não acho que eles vão abrir mão, por exemplo, do console, tá? Eu acho que eles ofereceriam, de alguma maneira, uma versatilidade maior pro seu usuário. São essas as coisas. De novo, é um rumor, não sabemos o que vai acontecer. Se você quiser ir mais a fundo sobre isso, eu recomendo muito esse documentário da Xbox, tá aqui no YouTube, eu acho que ele tá legendado em português, se não você procura aí, documentário Xbox no YouTube, você vai aparecer. E ele já vai mostrar muito como esse cenário dos consoles é difícil e como todo mundo quer uma casquinha do mercado de games, por conta do dinheiro que movimenta, por conta do acesso de tecnologia, enfim, tem muitos pontos que são vantajosos nas empresas investirem, estarem fortes nos games. Eu acho que esse rumor, como eu falei, tem motivos pra ser sólido, né? Se você for juntando várias coisinhas, né? Então começou com um Hi-Fi Rush, indo, aí depois amplia pra um Gears, of War e tal, mas eu acho que de maneira geral, pro nosso ambiente gamer, a Xbox, na postura de hoje, que é super... ter um console sólido, potente, ter a alternativa da nuvem, também estar no PC, com o sistema de assinatura, eu acho super interessante a disputa das duas, tá? Ao mesmo tempo que a exclusividade faz a gente ter que escolher um lado, o dinheiro não é infinito, então a gente tem que escolher um lado quando o assunto é exclusividade, mas no final das contas, a gente vê que os jogos que fazem muito sucesso são os multiplataformas, né? Enfim, tô curioso pra ver o que vai acontecer, não sei, não sei dizer, eu acho que quando a gente para pra pensar, como eu falei, existe uma lógica de se acreditar que isso pode acontecer, mas a gente vai ter que realmente esperar um posicionamento da Xbox, que não costuma se posicionar, dessas coisas acontecem, talvez, mano, esse rumor só morra, e ninguém mais comente sobre isso depois de hoje, hoje tá em trend top, porque hoje tá todo mundo falando, mas pode ser, daqui a um tempo, ninguém mais vai falar disso, mas o que eu vim, na verdade, falar pra vocês, é que a gente, como consumidor, é muito importante a gente manter a nossa comunicação, a gente se manter alinhado com relação a onde é melhor, onde tá com uma promoção, bons conselhos, né? Que a gente tirar o fanatismo um pouquinho de lado, principalmente quando a gente tá falando de empresas que tem tanto dinheiro, que tão buscando tanto lucro, e se preocupar mais com as pessoas que tão próximas da gente, né? Às vezes a gente trata a galera muito apaixonada por console, trata o cara do outro console como se fosse um inimigo, como se fosse, e na verdade a gente tá muito mais próximo nós do que deles, né? Então eu acho que a gente tem que sempre manter a coesão no nosso diálogo, pra gente ter a melhor oportunidade possível, os melhores preços, uma disputa saudável pra quem vai fazer o melhor jogo, porque cara, que coisa boa, né? Quem faz o melhor jogo? Isso é bom. A gente tá na mão de menos empresas, não é tão legal assim. Mas enfim, conta aí pra mim o que vocês acham, eu vou terminando por aqui, e nos vemos em vez. Essa semana tem, mano, tem bastante coisa pra sair, aí eu tô fazendo uns reviews já. Tá correria, mas vai dar certo. Conta aí o que você acha. Beijo, é nóis, até a próxima, valeu e tchau.